Estamos aqui na Avenida Barreira, no setor Nova Aurora, onde nós concluímos a rede para o Vial e estamos fazendo o assalto no setor Nova Aurora. É isso que nós queríamos dar o benefício para as pessoas do Nova Aurora. Muito obrigado a vocês, do Nova Aurora, de coração mesmo. Essa obra é muito importante para vocês terem a cidade e o setor de vocês com assalto. Quero aqui agradecer ao vice-prefeito, os demais vereadores, ao nosso socialário público deste município e ao secretário de obras e de transporte participou dessa importante obra. E o nosso funcionário também, sem eles também a gente não fazemos nada. Muito obrigado a vocês todos. Até que enfim, até que vai com 20 anos nessa rua aqui, agora foi asfalto, ficou bom. Eu agradeço ao Bodão por ter feito o asfalto, ficou bom. Obrigado.